Música Hoje já deu som nos pais do quadro Nossa memória não é mais a mesma Nosso forte nunca foi a beleza Isso nunca foi problema eu tenho certeza Orgulhosamente seguimos bêbados Orgulhosamente seguimos sonhando E seremos eternos Nossos filhos serão jovens E nós os modernos De novo diz Orgulhosamente seguimos bêbados Orgulhosamente seguimos sonhando E seremos eternos Nossos filhos serão jovens E nós os modernos Quem pegou a razão E a emoção desconhece Criamos a face em vencer Sofremos juntos com o amor dos amigos Amizade é maior do que tudo Já diziam os antigos Orgulhosamente seguimos bêbados Alô! Orgulhosamente seguimos sonhando E seremos eternos E seremos eternos Nossos filhos serão jovens E nós os modernos Seguinte Vamos fazer a tradicional ola Começando nessa ponta aqui Tá filmando O Gustavo tá filmando ali Eu vou puxar assim ó Orgulhosamente seguimos bêbados E começa uma ola rock'n'roll Daqui pra lá Gritando Orgulhosamente seguimos bêbados Orgulhosamente seguimos sonhando Que seremos eternos Nossos filhos seremos jovens Agora é falendo Vai! Orgulhosamente seguimos bêbados Orgulhosamente seguimos sonhando Que seremos eternos Nossos filhos serão jovens Vivasos no terra Tchau, tchau.